Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Pacto antinupcial é indispensável para formalizar escolha de regime matrimonial. Na reportagem especial vamos falar sobre a difícil jornada dos transgêneros para assumir a verdadeira identidade. E o posicionamento do STJ sobre a mudança de sexo e de nome no registro civil. E ainda, o Ministério Público pode pedir remédios e tratamentos para uma única pessoa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da sexta turma. O Ministério Público pediu o cumprimento da pena imposta a Carlinhos Cachoeira e o STJ determinou a execução provisória. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi condenado por corrupção em 2013 no caso da Loteria do Rio de Janeiro, a Loterge. O Tribunal de Justiça do Estado determinou pena de seis anos e oito meses de prisão ao empresário. No STJ, o Ministério Público Federal pediu a execução provisória da pena, considerando o trânsito em julgado da condenação em segunda instância. O relator ministro Nefe Cordeiro explicou que o STJ tem aplicado o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 de permitir a execução provisória da pena após terminado o trâmite em segunda instância. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expedir o mandado de prisão. Na mesma decisão, o ministro Nefe Cordeiro negou o pedido de execução definitiva da pena de Valdomiro Diniz da Silva, ex-presidente da Loterge, porque no caso dele ainda há julgamento de um recurso pendente em segunda instância. Segunda turma decide que o Ministério Público deve ter acesso a dados bancários não sigilosos de pessoas investigadas. Para os ministros do STJ, independentemente de autorização judicial, o Ministério Público deve ter acesso a dados cadastrais bancários não protegidos pelo sigilo, desde que os dados sejam relativos a pessoas investigadas pelo órgão e diante da necessidade de ações judiciais e inquéritos policiais. O entendimento é dos ministros da segunda turma aqui do STJ ao analisarem um recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que concluiu que a ação civil pública usada para assegurar o direito à informação não poderia ser proposta pelo Ministério Público Federal para defesa de seus próprios interesses, mas apenas nos casos da defesa de interesses de terceiros. O MP então apresentou um recurso ao STJ, onde alegou que ao atuar para instruir processo judicial, inquérito policial ou qualquer outra investigação criminal ou civil, o faz em nome próprio e na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, destacou que o acesso a esses bancos de dados é essencial para que haja sucesso na identificação de pessoas envolvidas nas mais diversas infrações penais e considerou legítimo o interesse do Ministério Público na ação. A turma, por unanimidade, declarou a legitimidade do MPF e o TRF-3 deverá agora analisar os outros pontos da ação civil pública, como a obrigatoriedade de fornecimento de informações por requisição direta da Polícia Federal. Proprietária de apartamento vai ter que indenizar condomínio por danos causados em elevador durante mudança. O condomínio entrou com a ação pedindo indenização por danos materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que a proprietária é responsável de forma objetiva pelos atos de empregados contratados, conforme previsto no Código Civil e também na Convenção do Condomínio. De acordo com o processo, os funcionários da empresa de mudança forçaram o transporte de uma cama maior do que a capacidade do elevador. A proprietária foi condenada a pagar R$ 16.400 de indenização para o condomínio. Ela recorreu ao STJ argumentando que a culpa seria exclusivamente da empresa contratada. Alegou ainda que não foi permitida a produção de prova oral e que o valor exigido pelo condomínio ultrapassa o prejuízo causado. O relator na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, rejeitou o recurso, destacando que as provas documentais do processo foram consideradas suficientes pelas instâncias anteriores e que, de acordo com a súmula 7 do tribunal, não cabe ao STJ a revisão das provas. Em relação à indenização, o ministro explicou que o valor foi definido conforme orçamento apresentado pelo condomínio, que não foi contestado previamente pela defesa. Olá! Será que nas relações entre advogados e clientes o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado? É o que você vai saber no momento do consumidor desta semana que roda nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Cidadão a gente fala sobre o acesso à justiça. Além disso, você fica por dentro das principais decisões dos ministros aqui do STJ, com boletins diários, reportagens especiais e entrevistas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre mudança de sexo. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. No dicionário, a palavra trans significa além de. Gênero é o que identifica e diferencia homens e mulheres. E transgêneros são aqueles que vão além do conceito do gênero masculino e feminino. Hoje, no programa, nós vamos falar sobre a difícil jornada dos transgêneros para assumir a identidade, um caminho que até então tinha muitos obstáculos na justiça. Para falar sobre o assunto, aqui comigo no estúdio, a advogada Priscila Moregola. Priscila, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Olha, antes da gente responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial que vai contar a história de dois transexuais. Um deles conseguiu fazer a mudança do nome depois de fazer uma cirurgia. Vamos ver. Nascer com o corpo de uma mulher e pensar como homem. Aquilo era um desencontro, era uma desarmonia, era algo sentido por mim como desconfortável, muito desconfortável. O fato de ter mamas era uma coisa que incomodava muito. Ou o contrário, se sentir mulher, mas ver a imagem de um homem no espelho. Eu sempre fui magrinho e acaba que essa minha roupagem, muito coladinha, afetava a sociedade aos olhos dos meus amiguinhos. Enquanto os meninos queriam simplesmente ter ato sexual com outro menino, eu já vinha de dentro de mim, querer namorar, casar, ter filho e por que isso não acontecia. Bianca e Gabriel. O que eles têm em comum são transexuais que lutaram desde cedo para ter reconhecimento de suas identidades sexuais, que só aconteceu na vida adulta. Para ser um processo de 10 anos, vivendo como mulher e vivendo com um registro de nascimento. E eu iniciei meu processo em 95, 96. Nesse período foi que eu iniciei a minha transição, a minha hormonização. Eu acho que eu demorei 48 anos para ter coragem mesmo. Eu acho que eu precisava adquirir a maturidade suficiente para ter a coragem de assumir isso. Ter coragem também significa batalhar por uma cirurgia para mudar o sexo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina só autorizou esse tipo de cirurgia em 1998. Dez anos depois, em 2008, a operação passa a ser feita pelo SUS em quatro hospitais. De lá para cá, já foram realizadas mais de 9.800 cirurgias de mudança de sexo no país, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. Mas também é possível fazer outros tipos de procedimentos, como o implante de próteses de silicone, operação na garganta para a mudança do timbre de voz e para os homens trans, a retirada dos seios. Gabriel fez essa cirurgia e conseguiu mudar o nome. Ao cabo de dois, três meses, eu estava com o nome, com a certidão de nascimento, nova, em mãos. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível alterar nome e sexo que constam em registro civil de transexual que não passou por cirurgia de mudança de sexo. Essa decisão foi confirmada na terceira turma, mas já era adotada pelos ministros da quarta turma. Agora, essas duas turmas de direito privado do STJ compartilham a mesma posição do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a lei de registros públicos não contém norma que autorize a modificação do sexo civil, contendo apenas autorização para se modificar o prenome, nos casos de substituição por apelidos públicos notórios ou, no caso, de exposição ao ridículo. O posicionamento foi destacado pelo ministro ao aceitar o recurso de um transexual que pedia a alteração no registro civil para evitar os constrangimentos e humilhações que sofria. Em uma decisão sobre proibição da inclusão, ainda que sigilosa, da expressão transexual no novo registro, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou Se a mudança do prenome configura alteração de gênero, a manutenção do sexo constante do registro civil preservará a incongruência entre os dados apresentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetiva a todo tipo de constrangimento na vida civil, o que significa, de acordo com o ministro, em um flagrante atentado ao direito existencial inerente à personalidade. Para nós, mulheres trans e homens trans, a gente vê isso como empoderamento, a gente vê isso como uma abertura das portas, que a gente pode ir lá, mesmo que a gente vá encontrar pessoas transfóbicas que mesmo com a lei, com as portarias, elas não aceitam, mas a gente mostra e a gente tem aquele respaldo de brigar e dizer assim, eu quero saúde, eu quero educação, eu quero provar para a sociedade que eu sou capaz, que eu sou mais uma pessoa tentando sobreviver na sociedade brasileira. Bianca conseguiu fazer a alteração do nome na certidão de nascimento sem a palavra transexual no documento e sem ainda ter feito a cirurgia de readequação sexual. Ela é uma das mais de 18 mil pessoas inscritas no SUS para fazer a mudança. E eles viram que realmente eles estavam falando... Aí eu me emociono. Eles estavam falando com uma mulher, que não era uma pessoa que estava querendo brincar de ser mulher. Aí pronto, quando eles falaram, não, Bianca, você realmente é Bianca e a gente vai fazer isso acontecer. Eu recebi a minha certidão, Bianca Moura de Souza, do sexo feminino, aí pronto, ali eu nasci de novo. Pois é, Priscila, nós vimos aí na reportagem que a mudança do nome no registro civil sem a necessidade, sem precisar fazer a cirurgia, já é um assunto pacificado tanto no STJ quanto no STF. É, agora, inclusive, ela é feita extrajudicialmente. Basta somente a autodeclaração em cartório para que seja feita a alteração no registro civil. Não precisam mais entrar com as ações do Poder Judiciário, até porque essas ações eram ações que demoravam muito tempo e precisavam de laudos, né, psiquiátricos, de psicólogos, e agora não. Ótimo, nós selecionamos algumas perguntas nas redes sociais para a gente entender melhor um pouco sobre esse assunto. Vamos ver a primeira? É da Érica Oliveira, mandou pelo Facebook. Já que a cirurgia não será necessária, gostaria de perguntar qual é, objetivamente, o critério adotado para considerar uma pessoa de um sexo ou outro? É o critério que a pessoa se identifica, é da identificação de gênero. Basta a autodeclaração, não é necessário levar um documento médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, atestando aí essa nova identidade. Não. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos lei de identidade de gênero. Agora, com o julgamento do ADIM 4275, basta apenas a autodeclaração em cartório. Não há mais necessidade de laudos médicos, nem psiquiátricos, para que a pessoa altere seu nome registral. Ótimo, nós temos mais perguntas. Também foi... Nossa próxima pergunta também é da Érica. Ela continuou enviando perguntas no Facebook. Num caso hipotético, na situação de uma pessoa do sexo masculino, que cometeu um estupro, passar a se autodeclarar mulher, essa pessoa irá para um presídio feminino? A orientação é que as transexuais femininas e as travestis sejam direcionadas para os presídios femininos. E já tem orientação também, que elas não podem ter a cabeça raspada, elas devem ser colocadas em lugar adequado, devem usar roupas femininas. Assim como o transexual masculino deve ser encaminhada por um presídio masculino. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima pergunta. É da Brenda Torquato. Mandou também pelo Facebook. Eu quero saber qual será o critério para mudança de nome, que nós acabamos de falar. É só ir ao cartório e alterar seu nome? Sem avaliação médica, sem cirurgia, ou sem qualquer indício de que ele se identifica mulher? No caso, é autodeclaração como nós falamos. É assim, ninguém vai chegar num cartório e alterar o nome, e nem o tabelião vai alterar o nome de uma pessoa. Se o tabelião não verificar, haverá cidade, e que aquela autodeclaração, ele vai olhar a pessoa e vai verificar. Realmente, essa pessoa se identifica com o sexo feminino, essa pessoa se identifica com o sexo masculino, e ela está se autodeclarando ali. Ele está vendo. Até porque o tabelião tem responsabilidades. Ele está sujeito a penalidades, no caso de ele praticar um ato ilegal também. Vamos ver nossa última pergunta, é da Brenda Torquato também. Ela complementou. Se ele não está mudando de sexo, por que o sexo dele será alterado no documento? No caso, não fez a cirurgia. Continua sendo uma pessoa do sexo masculino, ainda que se identifique com o gênero feminino? Essa dúvida com relação à cirurgia. É, então, o que importa não é o órgão genital. O que importa é a identificação da pessoa, é como a pessoa se enxerga. São sentimentos da pessoa. É como ela se vê, como ela se enxerga. E não meramente um órgão genital. E com relação ao registro civil, nós vimos aí até um posicionamento do ministro aqui do STJ com relação à palavra transexual. Nessa troca, nessa mudança de nome, não pode ter a palavra transexual no registro civil. Não pode conter nenhuma menção à situação anterior da pessoa. Transexual, nada. Não pode conter nada. É simplesmente alterar o registro, trocar o gênero, trocar o nome da pessoa, colocar o nome dos pais, e o resto continua o mesmo. Sem falar o porquê da alteração. Priscila, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Tenho que agradecer. E olha, nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta, você vai ver a tese fixada pela primeira sessão sobre o rito dos recursos repetitivos sobre fornecimento de remédios pelo poder público. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Ministério Público tem legitimidade para pedir remédios e tratamentos para uma única pessoa. A decisão foi tomada em recurso repetitivo e serve de orientação para todo o judiciário do país em primeiro e segundo grau. A tese foi fixada pela primeira sessão sobre o rito dos recursos repetitivos. Serve de orientação para todos os juízes e tribunais de segundo grau no país para casos idênticos. Pelo menos mil ações aguardavam o resultado desse julgamento para ter continuidade. Em um dos casos analisados no julgamento, foi questionada a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública visando obrigar o município de Ribeirão Preto e o estado de São Paulo a fornecer de graça um colírio para uma mulher que não tinha condições de comprá-lo. Na análise, os ministros destacaram que a legitimidade está ligada à definição do direito à saúde, que é individual e indisponível. Com isso, a atuação do Ministério Público foi considerada válida porque a função do órgão prevista em lei defender esse tipo de direito. Depois da lei do divórcio, o pacto antinupcial passou a ser indispensável para formalizar a escolha do regime matrimonial, diferente da regra geral que é a comunhão parcial de bens. A decisão é da terceira turma. Nos casamentos realizados após a vigência da lei do divórcio, é obrigatório fazer o pacto antinupcial para determinar a regime diferente da comunhão parcial de bens. O entendimento foi adotado pela terceira turma do STJ no julgamento de uma ação de divórcio proposta por um dos cônjuges, com o objetivo de manter o regime de comunhão universal de bens que consta apenas na certidão de casamento. No recurso analisado, a autora da ação afirmou que casou em 1978, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, que previa a comunhão universal de bens como regime geral. Disse ainda que na época não era comum os cartórios registrarem outros tipos de regime. Segundo a mulher, a união durou quase 30 anos sem que o marido reclamasse quanto à opção do regime adotado. No voto, o ministro relator Vilas Boscoeva reconheceu que o Código Civil de 1916 previa a comunhão universal de bens como regra, podendo o casal combinar outro regime por meio de escritura pública, o que não ocorreu no caso analisado. Entretanto, o magistrado destacou que o matrimônio discutido no processo ocorreu após a publicação da lei do divórcio, ou seja, em caso de silêncio dos cônjuges, a regra é o regime de comunhão parcial de bens. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre restrição de foro por prerrogativa de função leva ministro do STJ a enviar processo de governador para a primeira instância. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, remeteu para a primeira instância da Paraíba uma ação penal contra o atual governador, Ricardo Coutinho, por supostos crimes praticados antes de assumir o cargo. Ele é acusado de crimes de responsabilidade ocorridos em 2010, quando exercia o cargo de prefeito de João Pessoa antes do atual mandato. O magistrado aplicou o princípio da simetria seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a regra para congressista deve valer também para governadores que têm foro por prerrogativa de função no STJ. O entendimento do magistrado foi com base na recente decisão do STF que restringiu o foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função pública. Após a decisão do Supremo, o ministro Salomão também deve levar questão de ordem à Corte Especial do STJ para definir casos que envolvam agentes públicos como conselheiros de tribunais de contas e desembargadores. O Superior Tribunal da Justiça mantém a prisão preventiva do lobista Milton Lira, acusado de ser doleiro do MDB. Ele foi preso pela Polícia Federal na Operação Rizoma, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro por suspeita de envolvimento de desvios de recursos da Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Segundo o Ministério Público, Lira atuou em esquema que lavou mais de um milhão de dólares para um escritório de advocacia. Para os ministros da sexta turma, a prisão está devidamente justificada na necessidade de se interromper a atividade criminosa e de impedir a ocultação dos valores ilícitos. O Superior Tribunal da Justiça manteve a prisão do ex-diretor do departamento da área de assentamento da DERSA, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. A prisão foi mantida pelos ministros da quinta turma no julgamento contra a decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que no dia 13 de abril havia negado o habeas corpus pedido pela defesa. Paulo Preto foi preso preventivamente acusado de participar de esquema de desvio de dinheiro durante os mandatos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin no governo de São Paulo. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca também negou o pedido feito pelo ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, para suspender a ação penal. Arruda foi denunciado no âmbito da Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009, e que já se encontra na fase de resposta à acusação. Em 2010, o então governador do DF chegou a ser preso por ordem do STJ sob a acusação de coagir testemunhas e obstruir as investigações sobre suposto esquema de corrupção no seu governo. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri